Caio, não é o meu caso, tá? Mas existe alguma forma de um ateu ir para o céu? Claro, né? Até crente vai. E aí pessoal, tudo bem? Gostava do vídeo do Caio e Fábio? Eu vou deixar linkado no vídeo e também na descrição o link completo desse vídeo que eu acho muito bacana vocês verem. Tanto ateus quanto teístas podem ver porque eu acho que tem um conteúdo muito bom. O pessoal até pediu para mim falar do Caio e Fábio. Eu gosto muito das pregações, das palestras dele porque são muito boas. Eu estou fazendo esse vídeo agora porque o vídeo que eu fiz falando que Jesus também salvou os ateus acabou gerando um pouco de mal entendido. Foi o vídeo que eu recebi mais comentários de pessoas que não concordaram com ele. Eu até achei estranho não ter tanto dislike assim porque eu achei que era para ter muita gente não gostando e eu achei bom porque dá para ver que mesmo a pessoa discordando, talvez ela ache algum ponto bom ou ao menos a forma de falar boa e gosta. Gosta do vídeo. É até surpreendente. A confusão principal que foi feita foi porque muitos associaram e pensaram que eu estava falando que a salvação é pelas obras, não é pela fé. Mas eu não penso isso e eu não quis passar isso nesse vídeo. Eu creio que a salvação é só pela fé. E para explicar assim, eu vou dar uma explicação breve de o que é salvação pela fé para ficar claro. Primeiro passo. Por que a salvação não pode ser por obra? Porque pelas obras todos nós seríamos condenados. E por que seríamos condenados? De novo, o pessoal até deve estar pirando um pouquinho com esse vídeo, mas é uma visão bem cristã. E assim, é para ver se conscientiza a pessoa que é cristã que outras pessoas que estão fora do cristianismo podem ser salvas. Pela visão cristã, todas as pessoas estão condenadas. Por que estão condenadas? Porque cometeu pelo menos algum erro. Não tem ninguém que não cometeu nenhum erro. E segundo a própria Bíblia, todo mundo que comete, mesmo que seja a menor falha, é culpado de todas. Todas as falhas, a pena delas cai em cima de quem comete uma falhazinha. E por que acontece isso? O que eu entendo? Olha só. A Bíblia fala que o mesmo Deus que falou não adotera, ele falou não mente. E o mesmo Deus que falou não mente, ele falou não mata. Então se você desobedeceu um item, você desobedeceu o Deus que determinou todos os itens. E se você desobedeceu a esse Deus, você acaba que está escolhendo viver fora dele. Fora dele. E se ele é a vida, você automaticamente está indo para a morte. Então, é tipo pegar um carro de passeio, soltar ele no meio de um barro, ou de uma estrada bem esburacada. O carro não vai feito para aquilo. Então nós não fomos feitos para o mal, mas para o bem. E se a gente escolhe o mal, a gente está se afastando da vida e acaba que vai morrer mesmo. E aí por isso que tem a fé. Qual que é a fé? A fé é crer que tem uma pessoa que já pagou o preço por você, pelos seus erros, e que você consegue, você pode até errar. Só que ele é um advogado que te defende e que busca te livrar das penas. Não te livrar ilegalmente, mas ele mostra que ele já pagou a pena, mas ele quer que você mude também. Então, essa é que é a salvação pela fé. Você não é justo, você é justificado porque crê naquele que pagou o preço por você. Acho que para ficar bem dinâmico aqui, eu vou usar o comentário do John K. Pepper. É Piper, sei lá. Eu acho que é até o nome de teólogo. Eu vou usar o comentário dele porque muita gente gostou do comentário dele e ele tem várias objeções que eu poderia explicar aqui agora e que eu acho que vai ser muito bom. Olha o comentário dele. Rafael, tudo bem? Mano, gosto muito dos seus vídeos, mas queria apresentar o meu ponto de discordância deste vídeo. Assim, muito obrigado por curtir o vídeo aí e muito obrigado ainda por discordar e falar que está discordando. A menos que você seja universalista, a sua afirmação, em minha opinião, está equivocada. Eu queria dizer que eu não sou universalista. Para quem não sabe o que é universalista, tem uma pessoa que acredita que todos vão ser salvos. Eu acredito que os kardecistas são universalistas e muitas outras linhas ideológicas, teológicas, também acreditam nisso, mas eu não sou universalista não. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo em duas partes porque eu não pude concluir no dia que eu comecei a gravar e estou acabando agora, tá? O resumo aí é que eu não sou universalista. O John também fala, continuando aqui no comentário dele, ele fala o seguinte. Eu poderia citar um monte de versículos contextualizados que derrubaria essa tese. Ele acaba citando depois, sem citar a fonte, eu acho isso bacana, não acho que você precisa ficar citando o livro, o versículo, não acho que isso é tão fundamental assim. É importante, mas não é tão fundamental. Ele continua assim, ó. Não precisa tentar deixar o cristianismo mais bonito e aceitável. Eu acho que é o contrário. Quando eu faço o evangelho, não o cristianismo, o evangelho mais abrangente, pegando mais pessoas, ele se torna uma filosofia menos valorizada. Sabe por quê? Porque ele não é exclusivo. Como que é bonito que você faça, não, você vai entrar no grupo exclusivo dos maçãos. Agora que eu não estou falando isso, eu estou falando assim, gente, Jesus alcança todas as pessoas. Até quem não crê no nome, no conceito de nome dele, é salvo por ele. Então eu não estou deixando mais bonito. Se fosse ver mesmo, eu estou deixando um pouquinho mais feio. Mas é de um jeito que é mais abrangente. Ele continua dizendo assim, o próprio Cristo diz que aquele que nega a mim, nega o meu pai e eu o negarei. Eu já falei no vídeo como que eu vejo que a gente confessa Jesus. A gente confessa Jesus vivendo e fazendo os mandamentos dele. Esse é o jeito de confessar. Não que isso salve alguém. Mas o jeito de confessar e o jeito que eu vejo se uma pessoa realmente tem fé, é pelas obras dela. Tiago fala isso, mostra-me a sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Então, essa é a visão que eu tenho de confessar a Jesus. É viver o que ele ensinou. Aí ele cita, a base do cristianismo é simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênero para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é pela graça, mediante a fé. Eu já falei que eu concordo com isso, mas eu expliquei também como que é a fé que eu concordo. Aí ele continua. Fé é um dos dois requisitos para ser salvo. O outro são as obras, de acordo com o Tiago 2, pois ele afirma que ninguém pode ser salvo apenas pela fé, porque a fé sem obras é morta. No seu vídeo você está considerando apenas as obras como sendo suficientes para ser salvo. E isso é um erro. Como eu falei no início desse vídeo aqui, eu não estou considerando só obras, mas é pelas obras que eu vejo a fé. Beleza? Ele continua. Olha só, o que é crer em Cristo? Crer em Cristo é ouvir uma ideia e concordar com ela? Ou é, mesmo sem ter ouvido essa ideia e concordado com ela, pelo método tradicional que veio, viver essa ideia? Porque muitos dizem que crêem em Cristo, mas vivem como se não cressem. Então se o fato é eu falar que eu creio, o bispo lá, safadão, que está roubando a televisão, está salvo. E o cara que é ateu e que vive os segundos mandamentos de Cristo, mas que não fala que crê, está condenado. Eu vejo quase com incoerência nisso. Ele continua. Se um ateu, após ter conhecimento das obras e ensinamentos de Jesus, não creio nele e nem em seus apóstolos, é impossível que esse se salve. Irmão, ao meu ver você está hiper equivocado. Eu acho que provavelmente você chegar para um ateu e falar com um ateu assim, ateu, você acha que a gente deve amar o próximo como nós mesmos? Ele fala assim, acho que sim. Você acha que a gente erra e que a gente, que eu posso chamar esses erros de pecado e você não, mas nós somos falhos? Ele vai falar assim, acho. Então, você poderia simplesmente falar com ele assim, e se você acha que se fosse ter um juízo, todos iam ser condenados? Todos iam ter alguma falha que fariam eles caírem? Sim, provavelmente ele vai concordar. E aí você apresenta o Salvador para ele. Se ele não quiser acreditar, ele ainda acompanha todo o resto da linha de raciocínio e principalmente ele entende os mandamentos e concorda com eles. Jesus fala que muitos vão vir do ocidente, do oriente, de onde você nem imagina, e vão sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó e vão comer com ele. Beleza? Esse vídeo é para esclarecer isso, que eu não creio de salvação por obras, mas por fé. Beleza? Valeu, obrigado, abraço.